Olá, começou essa semana a 15ª edição do Sesc FestiClau, um dos mais importantes festivais de artes existentes do país. A gente está aqui na Funarte, a gente vai conversar com o coordenador João Carlos Corrêa. Oi, João, tudo bem? Você pode explicar pra gente um pouquinho mais sobre esse festival? Quem que pode participar? A programação dele? Oi, olá! O Festival FestiClau é um festival de palhaçaria, uma parceria da Funarte com o Sesc. A Funarte ocorre há 15 anos, essa é a 15ª edição, está debutando e está há 13 anos aqui no Complexo Cultural da Funarte. E vão ter programações do Teatro Clínio Marcos, ações com palhaços internacionais, na área externa também. E vai ocorrer simultaneamente no Complexo Cultural da Funarte e nas unidades do Sesc do Gama, da Ceilândia, do MEC e também vai comportar oficinas de palhaços aqui no Setor Comercial Sul. E quem que pode participar? Precisa pagar? Qual que é a faixa etária? Só jovens, jovens dos 8 aos 88 anos são bem-vindos pra participar desse festival e é inteiramente grátis. Hoje no país nós temos cerca de 180 círculos itinerantes, que é muito pouco, dada a imensidão do nosso país. Mas pra algumas localidades é a única maneira de se fazer chegar a dança, o teatro, a música. Em lugares onde realmente se valoriza a arte e a arte é muito bem-vinda. Agora, a dança, a música, o teatro ocorrem no país todo. A palhaçaria basicamente no circo. Então a gente tá tirando a palhaçaria do circo, trazendo pro teatro, oferecendo um circo externo pra que a comunidade não perca esse contato com essa arte transformadora, uma das primeiras artes do mundo, a arte de fazer sorrir. Mesmo na maior crise, mesmo no nosso maior momento de tristeza, mesmo na nossa maior angústia, a gente atravessa sorrindo. E eles precisam aprender isso aí com a gente. Que nem sempre o que vem nos agredir, a gente deve devolver com agressão, mas com sorriso. E o palhaço está vindo ensinar isso pra gente, a sua arte, a sua técnica, e nós estamos devolvendo pra eles também um pouco dessa nossa abracilidade. Obrigado. 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 Obrigado.